Tá na hora de começar a fazer isso certo né Betinho Tá na, main street, bairro 13, ufa Betinho, cabelo, no mal de modeiro esportivo Ela sabe que eu ando nisso, vum, muito estilo Louis Vuitton combinando comigo Vários tão comentando que tava comigo, mas eu não me lembro disso Querem me ver fudido, por isso que eu sempre mantenho esse pente cumprido Tô empilhando meu dedo e visto, por isso que eu tô ficando rico Joias em cima do mano, eu tô ostentando o brilho Vários querem viver o que eu vivo, você tá quente e coração frio Na minha posição não posso pisar em falso, eu tô andando no meio fio Deus é louco rico, tirou do meu caminho vários que dizem ser amigo Ai de quem tentar contra o B3 e mexer com meus filhos Vou lá ter louco e mexer com a minha preta, vou deixar fudido Nós não abraçamos caro, nós cortamos vacilo Sem compaixão, vacilou com nós e é barro, vontade da direção Não adianta rezar, nem muito menos, tu pedir perdão Numa áudio, modelo esportivo, ela sabe que eu ando nisso Fundo muito estilo, Louis Vuitton combinando comigo Vários estão comentando que tava comigo, mas eu não me lembro disso Querem me ver fudido, por isso que eu sempre mantenho esse pente cumprido Tô empilhando meu dedo e visto, por isso que eu tô ficando rico Joias em cima do mano, eu tô ostentando brilho Vários querem viver o que eu vivo, você tá quente, coração frio Na minha posição não posso pisar em falso, eu tô andando no meio fio Deus é louco rico, tirou do meu caminho vários que dizem ser amigo Ai de quem tentar contra o B3 e mexer com meus filhos O alabelo que mexer com a minha preta, vou deixar fodido Não, não, abraça, mancada Não acorda, vacilo, sem compaixão Vai ser louco, não, esse é barro, vontade da direção Não adianta rezar, nem muito menos, tu pedir perdão Isso é vetinho, cabelinho, bairro 13, arma estreita, né?